Amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma magnífica aula do nosso CTB, Código de Trânsito Brasileiro, Legislação de Trânsito, e hoje nós vamos trabalhar um assunto aí bastante interessante chamado do registro, do registro consagrado nos artigos 120 até o 129A do CTB, isso aqui é o capítulo 11 do CTB, professor, quando nós falamos do registro, quem registra, registra alguma coisa em algum lugar, olha só, quem registra, registra alguma coisa em algum lugar, professor, essa alguma coisa é o que, são os veículos, então eu vou registrar o que hoje, veículos, aí, os veículos, ok, então eu vou registrar alguma coisa em algum lugar, e assim, em algum lugar, é muito simples, né, aonde que é, é lá no Renavan, professor, gostei, quem registra, registra alguma coisa em algum lugar, professor, quando você registra o seu veículo que é alguma coisa em algum lugar, que é no Renavan, você tem que ter alguma finalidade, qual que é a finalidade? Esse registro aqui, ele tem como, tem por objetivo principal, o que? Fazer o controle da propriedade. Ou seja, né, quem será dono desse veículo? Aquela pessoa que está registrado lá no Renavan, então é o controle da propriedade de todos os veículos, por isso que é importante eu registro. Professor, isso aí funciona como no cartório? Sim, exatamente como fosse um cartório, você tem um terreno, por exemplo, você comprou o terreno, então você vai até o cartório, tá, e você transfere esse terreno para o seu nome, claro, com a anuência de quem o vendeu e assim por diante, né, então você vai ter um documento, no cartório você tem a escritura. Professor, qual que vai ser o documento que prova que você é o dono desse veículo, né? O CRV, aí. O CRV é o documento que vai provar a propriedade de todos os veículos aí. Então é isso que a gente vai explicar para vocês agora, esse documento, né, esse documento aqui do CRV. Bacana? Ok, vamos lá, feita essa introdução, vamos agora bater artigo por artigo aqui do CTB, artigo 120 ou artigo 129. Eu sempre falo, aluno, cara, você quer realmente ficar competitivo, você tem que estudar nesse padrão, não é aquelas aulas palestras, opa, aula legal, tranquila, você entende tudo, mas no final você não consegue absorver, né? Vamos lá, artigo 120. Todo veículo automotor, todo veículo automotor, olha aí, todo veículo automotor elétrico articulado semireboque, o semireboque deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do estado do município, do distrito federal no município de domicílio ou residência de seu proprietário na forma da lei, ou seja, né, a obrigatoriedade do registro. Professor, vamos às explicações. Todo veículo automotor, bacana, elétrico, articulado, reboque ou semireboque. Então, o legislador aí, ele definiu o rol dos veículos que necessitam de ter registro no Renavan, tá? Veículo automotor, tá certo? Tração automotor, tração elétrica, articulado, reboque ou semireboque, né? Professor, como assim, professor? Olha só, então você tem aqui, ó, vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem, né? Vou fazer aqui um caminhão trator, né? Olha aí, tá? Caminhão trator aqui com o seu semireboque e vamos colocar aqui um reboque também, né? Só que, cadê o pneu do cara? Tá aqui, ó. Então, um desenhozinho aqui para vocês aqui, né? Um caminhãozinho aqui de 18,60 metros, né? Então, o que que acontece aqui, né? Então, estamos estudando o quê? O registro dos veículos, o registro no Renavan, ou seja, aqui você vai definir a propriedade, né? Então, esse caminhão trator aqui significa dizer que ele vai ter um um CRV, um documento de registro, né? Por quê, professor? Porque esse caminhão trator, vamos supor, que o proprietário dele sou eu, o LAC, professor Luiz Antônio Carvalho. E esse semireboque, eu aluguei esse semireboque. Então, esse cara tem outro CRV e esse semireboque aqui é de propriedade, por exemplo, de Pedro. Hum, aí, de Pedro, né? E esse reboque aqui, por exemplo, é de propriedade de Laís. Hum, aí, é outro CRV. Então, ou seja, o Código de Trânsito Brasileiro, ele exigiu que cada veículo aqui deveria ter, tem que ter o quê? O seu respectivo CRV. Vem comigo aqui, né? Então, essa aqui é a primeira informação que você deve saber, né? Então, esse conjunto aqui, ó, ó, né? De veículo lá de cargas, né? E todo mundo tem o seu CRV. Bacana. Outra informação importante, quem é o órgão dentro do Sistema Nacional de Trânsito, para fazer o gerenciamento, a operação desse CRV. O legislador foi bem claro, ó, órgão executivo de trânsito do Estado, ou seja, quem vai fazer isso aqui é cada respectivo DETRAN, né? DETRAN, né? Nós sabemos que DETRAN, ela é uma instituição estadual. Professor, tudo bem. Qual que vai ser o município que eu devo registrar no CRV, né? O município é onde você mora. Ó, o domicílio ou a residência. Município de domicílio ou residência. Isso aqui faz sentido, professor. Por que que isso aqui faz sentido? É muito simples, né? Você cometeu uma infração de trânsito. Ela vai chegar pelos correntes na sua casa. Então, esse veículo aqui tem que estar com o quê? Com o cadastro. Cadastro atualizado para você receber a sua respectiva infração de trânsito. Isso aqui também tem uma coisa muito importante que é para o pagamento de tributos, né? Em especial o IPVA. Por quê? Porque o registro, onde está registrado o veículo, tem direito aí a 50% aí do IPVA todo ano desse veículo que incide. Bacana? Então, está aqui para vocês, pago para a galera aqui, ó. Esse município local aonde vai estar constando o registro é local do município, do domicílio ou residência de seu proprietário. Do seu proprietário. Bacana. Aí pronto, finalizamos aqui a introdução geral do artigo 120 do registro, né? E agora? Agora vêm seus parágrafos, né? O que diz o parágrafo primeiro? O parágrafo primeiro, ele trata uma situação específica de registro para os veículos oficiais. Professor, o que é um veículo oficial? É um veículo de propriedade do Estado. O que está dizendo aqui? Um controle que a lei está fazendo sobre a frota do Estado, a frota estadual. Está falando o seguinte, olha, olha, DETRAN, para você fazer o devido registro dos veículos estaduais, oficiais de propriedade da administração direta, da União, dos Estados, DF, dos municípios e qualquer um dos poderes com a indicação expressa na pintura das portas do nome, da sigla ou logotipo do órgão ou entidade em cujo nome o veículo será registrado, executuando, a parte de exceção aqui a gente vai falar, ou seja, olha, para carro oficial, para ocorrer o registro, ele tem que estar 100% caracterizado, ponto, né? Ah, professor, ele está caracterizado. E lá o artigo 116, professor? O artigo 116 é o artigo que fala das placas, das placas, placas de que? De veículos policiais, veículos policiais que estão em operação, em operação de que? De investigação, então tem que ter o quê? Tem que ser reservado, tem que ser sigiloso. Então, esses veículos também, além de ter placas de particulares para não identificar que aquele veículo, ele é policial, que ele está em uma operação policial, ele também está o quê? Isento de ter a caracterização do órgão, né? Execuando, ou seja, exceto os veículos de representação e os previstos no artigo 116, né? Que é o serviço reservado de caráter policial. O que são veículos de representação, né? Veículos de representação são aqueles veículos de autoridades aí diplomáticas, por exemplo, bacana. Então, pago aí o parágrafo primeiro do registro, né? Vamos lá. Parágrafo segundo. O disposto nesse artigo, o que está disposto no artigo? O registro. Não se aplica ao veículo de uso bélico. Claro, né? Está aí por quê? Porque o veículo de uso bélico, ele é do exército, né? O exército não pode sair vendendo aí esse veículo para particulares. Então, é só dele, não tem essa comercialização, né? Pronto. Então, artigo 120. Nós falamos aí da obrigatoriedade do registro para os veículos, né? E agora? Agora, o artigo 121, nós vamos falar exatamente do documento. Qual que é o documento? O documento aqui do CRV, que é o certificado de registro do veículo aqui. Peguei na internet esse documento. Então, na primeira parte aqui, você vai ter, você pode observar que no registro aqui você tem, ó, nota fiscal, número do CRC, né? Cor do veículo, ano de fabricação, modelo, fábrica, né? Observação, nome aqui, da pessoa que adquiriu. Se tem alguma observação aqui no CRV do carro, né? Principalmente se ele está alinhado a algum banco, está aqui. Ah, professor, eu vou vender esse carro, né? Gente, aqui é o cartório, cartório CRV. Você vai lá no cartório, né? Coloca aqui, ó, comprador, a pessoa que está comprando o seu veículo, preenche certinho, assina, registra em cartório. Você pega esse documento, o comprador, tá? Pega esse documento, vai sozinho, lá no DETRAN, tá aqui. DETRAN, agora, esse veículo é meu, tá aqui o certificado do CRV, o registro, né? Ou seja, a transferência do veículo. É muito importante. Agora, o artigo 121 vai falar especificamente desse documento. Vem comigo nos detalhes. Registrado o veículo, ou seja, já foi emitido o veículo, registrou o veículo no Renavã, expediciar o certificado de registro de veículo CRV. Exatamente esse documento. De acordo com os modelos e especificações estabelecidos pelo CONTRAN. Exatamente esse aqui. Contendo as características e condições de invulnerabilidade e falsificação e a adulteração. O que acontece? Esse documento aqui é um documento que ele é feito de um papel chamado papel moeda. Esse aqui é um documento aí que tem vários pontos para evitar falsificação, né? Marca d'água, a tinta, a cor, a forma aqui, as letras aqui de impressão, né? Tudo isso aqui são formas para evitar o quê? A falsificação ou a adulteração desse documento. Bacana? Então, artigo 121, né? E agora, professor? Apresentei para vocês esse documento. Agora, seguindo aqui, seguindo a ordem do nosso conteúdo, da nossa disciplina, é o seguinte, agora vamos lá, artigo 122. O artigo 122, ele vai falar dos documentos necessários para expedir o primeiro CRV, ou seja, a primeira escritura do veículo, o primeiro dono do veículo, né? Para a expedição do certificado de registro de veículo, CRV, o órgão executivo de trânsito. Quem que é o órgão executivo de trânsito? Vamos escrever esse cara aqui, ó, DETRAN. DETRAN. Consultará o cadastro do RENAVAN. Opa, então aqui está o RENAVAN. Então, este aqui, ó, então o que que está falando aqui, ó, o DETRAN consultará. Ok, bacana, né? Ok. E exigirá do proprietário os seguintes documentos. Professor, por que que ele tem que o DETRAN consultar o RENAVAN? Gente, este aqui é um estudo integrado, né? Então, o seguinte, aqui é o primeiro veículo. Quem que vai ter o primeiro? Vamos lá, a fábrica. Então, aqui tem uma fábrica, tá? Nós já estudamos isso aqui, né? Então, esta fábrica aqui, ela vai estar fazendo aí um veículo, né? É, um veículo, né? Aí, olha aí, professor, tá aí, né? Então, ele fabricou esse veículo, tá? Ok. Essa fábrica aqui, segundo as resoluções do CONTRAN e o CTB, essa fábrica tem a obrigação de informar o RENAVAN, ok, as informações do veículo, não é? Do chassi, do modelo, do ano, do fabricante, né? O que mais? É, das condições do veículo, as especificações, entre outras informações. Então, ele vai lá, a fábrica cadastra no RENAVAN, tá lá. Então, aqui ele já sabe que esse veículo existe. Esse veículo tá em circulação? Não, né? Aí, essa fábrica repassa esse veículo para um cara chamado de concessionária, né? Aí, você vai lá na concessionária, arruma o vendedor bacana, você compra o veículo, né? Então, você vem aqui, ó, 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 você comprou o veículo. A concessionária vai dar para você um documento chamado de nota fiscal, né? Aí, você vai pegar essa nota fiscal, você vai apresentar o DENATRAN, aí o DENATRAN vai fazer o seguinte, desculpa, o DENATRAN vai fazer o seguinte, vai consultar o RENAVAN, para quê? Para verificar se esses dados da nota fiscal desse veículo são os mesmos para casar a informação. Isso que tá dizendo. E aí, professor? Ó, para a expedição. Feito isso, o RENAVAN vai dar um ok para o DENATRAN e o DENATRAN vai encaminhar, vai entregar, né, para a pessoa que comprou o seu certificado de registro veicular, né? Gente, eu não tô falando de licenciamento, eu tô falando de registro veicular. Então, ele vai ter posto daquele documento onde prova que aquele carro é dele. Tá no nome dele, não tem restrições, né? Então, esse aqui é o macrofluxo, né? Esse aqui é o macrofluxo aqui da informação. Já passei isso algumas coisas vezes para vocês. Isso aqui para vocês entenderem a sistemática. O consultará por isso. De novo, para a expedição do certificado de registro de veículo, tá aqui, o órgão executivo de trânsito, tá aqui, DENATRAN, consultará, ok, o cadastro do RENAVAN, tá aqui, e exigirá do proprietário os seguintes documentos. Professor, os seguintes documentos, né? Então, o item 1, qual que vai ser o documento? Vamos lá com vocês agora. Exatamente. O primeiro documento vai ser o documento o quê? O documento fiscal, a nota fiscal fornecida pelo fabricante ou o revendedor, eu coloquei no caso a concessionária, ou o documento equivalente expedido por autoridade competente. Então, olha aqui, nota fiscal do veículo, ele faz o seu primeiro registro, né? Então, isso aí é o IT1. Esse IT1, ele é responsável por 99,99% dos casos do primeiro registro. Então, o artigo 123, aliás, 122, preste muita atenção, ele trata do quê? Do primeiro certificado de registro veicular. Professor, a legislação tem a possibilidade de outro documento? Sim. Qual que é esse documento? Aqui, ó. Dois, né? Documento fornecido pelo Ministério das Relações Exteriores, quando se tratar de veículo importado por membro de missões diplomáticas, de repartições consulares, de carreira, de representações de organismos internacionais e dos seus integrantes, né? Opa! Então, o Ministério das Relações Exteriores, por quê? Isso aqui é da diplomacia. Quando você tem uma embaixada, né? Normalmente, né? Os estrangeiros que trabalham ali naquela embaixada, eles querem circular com os veículos produzidos no seu país. Eles querem andar, circular aí, com os veículos produzidos no seu país. Então, o que acontece? Ele não vai ter a nota fiscal, né? Ele vai receber esse veículo, o Ministério das Relações Exteriores vai conceder um documento e ele faz o quê? Esse registro do... Ele vai fazer esse respectivo registro. No caso, é claro que o Ministério das Relações Exteriores vai ter que comunicar aí o Renavan das informações básicas desse veículo. Bacana? Então, está aí para vocês o artigo 122, bacana, 10. Expliquei tudo para vocês, né? E agora, professor, agora, você já tem esse CRV, está na sua mão, né? E agora vai ocorrer alguma coisa, tá? Que você vai ter que pedir novo. Ó, novo CRV. No artigo 122 é o primeiro, né? Eu até coloquei aqui, ó, 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 primeiro CRV. Agora, agora já tem, já foi expedido. Agora aconteceu alguma coisa que você vai ter que expedir novamente. Professor, a legislação traz quantas situações na qual que pode ocorrer esse fato de expedir novo o CRV? Apenas quatro. E você tem que saber, claro que tem que saber. Você tem que saber. Primeiro, mais comum de todos. Cara, vendi o veículo. Se vendeu o veículo, você tem que comunicar lá ao Renavan, que é o cartório da propriedade dos veículos, o seguinte, que agora é outro proprietário, pronto. Vai ter que ser expedido um outro para o CRV no nome do comprador. Professor, eu mudei de cidade. Professor, eu mudei de estado. Claro, se você mudou, você tem que comunicar lá ao cartório dos registros, que é o Renavan, que você mudou, até para você receber as comunicações oficiais dos órgãos de trânsito. Outra. Professor, eu mudei, professor, as características originais do veículo. Se eu mudei as características originais do veículo, o meu documento diz que ele é azul, mas eu mudei para branco. Opa, azul, branco não pode. Se você cair na fiscalização, você está lascado. Então, você tem que emitir novo certificado com essa alteração. Professor, eu mudei a categoria. Você vai ter que fazer, então, o quê? Novo registro. São as quatro situações. Será obrigatória, olha essa palavra, não facultativa, obrigatória, a expedição de novo certificado de registro de veículo, quando, quantas hipóteses? Quatro. For transferida a propriedade. Então, eu tenho um veículo, vendi, fez as anotações no CRV, pronto. Outra pessoa vai receber, vai ter que emitir um novo CRV. Claro, vai ter que comunicar o Estado, todo mundo, que agora eu tenho outro dono, um novo comprador, um novo proprietário do veículo. Então, transferência da propriedade. Dois. O proprietário mudar o município de domicílio ou residência. De novo, eu moro em Cuiabá, mudei para Brasília, pronto. Já mudei o município, já mudei a minha residência. Então, tem que ter o quê? Novo CRV. Bacana. Ok, não é? Professor, comigo. For alterada qualquer característica do veículo. Ah, professor, então o carro é branco, eu mudei para cinza. Bingo, vai ter que mudar o CRV. E, finalmente, quando houver mudança de categoria. Professor, categoria. Com a categoria, né? Mudança de categoria. Vamos lá. Estudo integrado, estudo de qualidade. Ó, artigo 96. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para pedir licença para vocês que estão assistindo esse nosso vídeo no YouTube. Esse vídeo no YouTube, nós temos aí uma intenção de promover o nosso trabalho, o trabalho aqui da Lá Concursos. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Você que quer assistir o final desse curso, dessa videoaula, quer fazer o nosso curso online, você quer, aliás, não quer fazer, não. Você quer estudar, você quer ficar competitivo para um concurso dessa magnitude aí, um concurso bastante concorrido. Nós aqui da Lá Concursos, preste atenção, isso não é desculpa para ninguém. Nós fizemos um curso, né? Dois a um, né? O que é o curso dois a um? Dois cargos e um curso, né? Então, nosso curso dois a um para o Detran São Paulo, que atende ponto a ponto do agente e ponto a ponto para o cargo de oficial estadual de trânsito, por apenas 10 parcelas de 20 reais, é isso mesmo, 200 reais. Você vai assistir o restante dessa videoaula e mais o nosso curso completasso e tudo que tem um site de metodologia. Isso realmente é muito importante para nós. Tudo bem, pessoal? Então, eu estou fazendo esse convite. Se quer se matricular, tem um link aqui embaixo para você se matricular. Isso vai direto lá para o nosso site. Pode ter certeza que isso é confiável. Quer tirar alguma dúvida, tem um link aqui do nosso WhatsApp que vai lá para a nossa central de atendimento. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aí da LAC Concursos, o pessoal do YouTube venha estudar conosco. Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.